E isso significa que os emissantes americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Eu tenho que prever um bom jazoo fiscal de longo prazo, e que o PIB começa mais baixo e passa por um patamar mais alto. ...na recuperação da economia brasileira. Realmente discutir em uma programação da ordem de quase 500 milhões de dólares serão investidos no Brasil, pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano. O superávit do Mar, dito de outra forma, de manter a inflação sob controle. O regime de metas para a inflação é o desenho de política escolhido para o cumprimento dessa missão. O IPI, a Associação Econômica do Brasil, tratou de uma reunião muito proveitosa. Vai até 3.2 do PIB, tá vendo ali? E depois olha o que acontece, o custo. Estamos encontrando um ambiente muito bom para os estados. O país parou à espera dos detalhes do plano econômico. Tem uma coisa que você pode fazer, é errar em um velho. E isso significa que os investimentos americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Há um grande interesse. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil... O problema da inflação não é que ela impede o crescimento. É crescimento em uma coisa vazia, crescimento pra quem? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil.